Você já conhece a turminha do Brincando Sem Aperreio? Vamos conhecer! Acesse agora a plataforma de ensino do Núcleo Estadual de Telesaúde de Pernambuco. Na parte de destaques, escolha a opção Publicações. Lá você encontrará a turminha do Brincando Sem Aperreio. Compartilhando dicas sobre os cuidados com a criança em casa. Baixe o e-book, e ouça, nossa playlist nas plataformas de Aude. Som de Cloud. Spotify. E Deezer. Vem conferir!